Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa e sejam bem-vindos ao meu canal. Dando sequência ao jogo de coruja, hoje faremos o tapete da tampa do vaso. Esse aqui, ele ficou medindo, daqui da ponta da orelha, da cabeça da coruja até aqui embaixo, 54 cm. E de largura, ele ficou medindo 46 cm. Eu pesei ele, ele tá com 320 gramas, só que só a cabeça tem 70 gramas. Então, assim, descontando a cabeça, dá 250 gramas. Então, assim, vai bem pouquinho, fio mesmo. A linha que eu utilizei foi o barbante, barbante não, o barroco cru, número 6, e o barbante barbantêstil, o cor verde jade. Aqui no bico, eu usei piratininga, um laranja que eu tinha aqui, e um preto, que é um fio preto que eu tinha aqui, pra cabeça. Então, assim, as cores eu tô usando a mesma, que é o mesmo jogo, né? Eu vou deixar o link da cabeça, pra quem não assistiu, e do tapete do pé do vaso, pra quem não assistiu também. Vou deixar os dois links aqui na descrição, tá bom? E hoje a gente vai fazer, então, o tapete da tampa do vaso. Tapete da tampa, é isso mesmo, gente. Pra mim, o tapete é no chão, mas tudo bem, né? A minha opinião pessoal não importa. O que importa é vir aqui ensinar pra vocês, e fazer o que o cliente pede, né? Importante também, você já deixar o like, porque eu sei que você sempre esquece. Se for novo, já se inscrever, porque vai ter o tapete do pé da pia também, e já aperte o sininho de notificação, porque assim, quando eu subir vídeo, vocês são avisados, tá bom? Ó, só pra mostrar, aqui atrás, ó, essa é a parte que vai encaixar no vaso. Então, ela tem essa redinha aqui, parecendo uma teia de aranha, que vai encaixar dentro da tampa do vaso, tá? Então, agora vamos pra nossa videoaula. Vamos iniciar essa peça com oito correntinhas. Então, aqui, ó, eu resolvi mostrar, porque eu percebi que tem gente que não entende como que eu coloco na agulha. Então, eu seguro aqui o meu fio, e dou 360 assim na agulha. Aí, ele fica trançado, laçado, né? Enrolado aqui, ó. Enfio, faço 360, e aí, eu faço o meu primeiro nozinho. Então, ele fica preso aqui na agulha. Feito isso, eu conto oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz as oito correntinhas, venho na primeira, não é no nó, é na primeira. E faço um ponto baixíssimo. Ficando assim. Aqui, essa primeirinha que a gente fez, ó, que é o nozinho, a gente pode apertar bem. Feito isso, eu vou subir duas correntinhas pra ser o meu primeiro ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer um leque de três pontos altos separados por duas correntinhas. Então, aqui, fiz os meus primeiros três pontos altos. Faço duas correntinhas. E faço mais três pontos altos. Pronto? Tá desfiliando. Mais três pontos altos. Ficando um lequezinho. Feito esse lequezinho, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz seis correntinhas. Eu volto novamente aqui dentro e repito o leque. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, aqui eu faço três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Ficando assim. Então, ele fica um lequezinho pra um lado, um leque pro outro e seis correntinhas aqui no meio. Feito isso, essa é a primeira carreira, né? A gente vai virar o nosso trabalho, porque a gente não vai fechar esse círculo. A gente vai fazer carreiras de assim, né? De vai e volta. Então, eu vou virar pra trabalhar o outro lado. Toda vez que eu virar, eu vou precisar fazer duas correntinhas pra subir a carreira. Então, aqui eu fiz as minhas duas correntinhas. Dei a laçada e vem aqui dentro. Todo leque, a gente vai fazer leque sobre leque. Então, a gente vai repetir a mesma coisa. Três correntinhas, não. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, sempre dentro do leque, outro leque. E sempre quando a gente começa a carreira, a gente faz duas correntinhas pra subir. Então, aqui fiz o outro leque. Aqui dentro, eu vou colocar doze pontos altos. Dentro dessas correntinhas que a gente fez, né? Que eram seis correntinhas, agora vai ter doze pontos altos. Eu vou fazer aqui, a hora que tiver com os dozes, eu volto. Já fiz aqui meus doze pontos altos. E aqui dentro do leque, a gente faz outro leque. Então, sempre dentro do leque, a gente faz outro leque. Lembrando que o nosso leque é três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Finalizei o meu leque, como são carreiras de vai e vem, a gente vira o trabalho. Vira o trabalho, toda vez que a gente vira o trabalho, subimos duas correntinhas. E voltamos fazendo leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntinhas. E três pontos altos. Agora, nessa carreira, a gente vai precisar fazer um aumento. Então, a gente fez aqui doze pontos altos. No primeiro ponto alto, a gente vai fazer um aumento. Então, direto do leque, sem correntinha nem nada. Eu já dou a laçada pra vir aqui e fazer o meu primeiro ponto alto. Fiz um ponto alto, como eu preciso de aumento, precisa ter mais um ponto alto dentro do mesmo buraquinho. Então, são dois pontos altos dentro do primeiro. Todos os outros, vai ser só um ponto alto dentro de cada. Não tem aumento. A gente vai seguir fazendo os pontos altos. E a hora que eu chegar aqui, no último, eu também coloco mais um. Aqui eu cheguei no último, então, eu coloco mais um pra ser o meu aumento. E sigo aqui na quina, fazendo leque sobre leque. Então, aqui três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Fez. E agora, eu viro o meu trabalho. Tá vendo que agora ele ficou com essas duas correntinhas que a gente fez na carreira anterior? A gente não faz nada nela. A gente termina o leque e vira. Virei. Agora, eu subo minhas duas correntes. E repito. Leque sobre leque. Perceba que ela vai ficando com essas laçadinhas aqui, ó. E elas vão ser importantes, que a gente vai precisar dela mais tarde. Então, aqui eu faço duas correntinhas, né? E finalizo o meu leque. Feito isso, a gente vai trabalhar agora um pouquinho diferente. Deixa eu puxar meu fio aqui pra mostrar. Então, aqui, ó. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, sem correntinha de separação, gente. Sem nada. Fiz um ponto alto, faço uma correntinha. E volto fazendo um ponto alto no mesmo ponto. Que é um aumento, mas só que ele é separado com uma correntinha. E agora sim, a gente vai fazer um ponto, uma correntinha, né? E um ponto. Uma correntinha e um ponto. Então, dentro de cada ponto, a gente põe um ponto alto. Só que a gente separa com uma correntinha. Então, uma correntinha de separação e um ponto alto. Uma correntinha de separação e um ponto alto. Então, cada ponto de base, a gente põe um ponto alto. E a gente sempre põe uma correntinha de separação. Ó, tá vendo que ele vai ficando abertinho assim, ó. Eu vou fazer aqui junto com vocês. Pra vocês verem. Aqui não tem segredo, ó. É uma correntinha e um ponto alto. Cheguei aqui no último, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu ponho um ponto alto, faço uma correntinha e volto pondo mais um ponto alto aqui dentro. Então, ele fica com um aumento aqui e um aumento aqui. Dois pontos no último e no primeiro. Aqui eu repito o meu leque. Sem correntinha de separação, é só o leque. Então, são os três pontos altos, faço duas correntinhas e os três pontos altos. Viro o meu trabalho, ó lá, finalizei, viro, subo as duas e repito o leque. Então, aqui eu vou repetir o meu leque. Repetir aqui o meu leque, eu vou fazer a mesma coisa dessa carreira. No primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Colocando um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto de base. Faço a correntinha e agora em cima de cada ponto alto, eu coloco um ponto alto, seguindo com uma correntinha de separação. Então, vai ser a mesma coisa dessa carreira, da carreira anterior, né? Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Chegando aqui no final, a gente também vai colocar dois. Então, é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto dentro desse mesmo ponto de base. E refazer o nosso leque. Aqui eu fiz o aumento no fim da carreira, fiz o meu leque, virei o trabalho, subi as duas correntinhas e já fiz o leque aqui. E a gente vai mudar um pouquinho agora nessa carreira. Porque agora a gente vai fazer três correntinhas aqui. Depois do leque, a gente faz três correntinhas e vem aqui no meio desse Vzinho que a gente formou, que é o nosso aumento, né? Então, aqui no meio a gente prende com um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho no próximo vão e prende com um ponto baixo. Três correntinhas, no próximo vão, prende com um ponto baixo. E a gente vai seguindo fazendo assim, três correntinhas e um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo. De modo que fiquem essas argolinhas assim, ó. Vai criando umas argolinhas. Então, dentro de cada vão, a gente prende com um ponto baixo, separado por três correntinhas. Então, três correntinhas e um ponto baixo. Vou fazer aqui, a hora que chegar aqui no último eu volto. Fiz a última argolinha, prendendo aqui com um ponto baixo dentro do meu V. E vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Três correntinhas e agora eu sigo aqui pro leque e faço um leque dentro do leque. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Então, agora, a partir dessa carreira, a gente vai começar a fazer o nosso ponto abacaxi. Que a gente vai começar a diminuir e criar tipo um formato de abacaxi. Então, aqui, ó. Finalizei meu leque e viro. Subo as duas correntinhas e repito o leque, né? Aqui eu nem vou cortar. Pra vocês já entenderem. Duas correntinhas, três pontos altos. Então, aqui, ó. Fiz o meu leque. Faço três correntinhas. E agora, ó. A gente tem que prestar atenção aqui. Não é aqui que a gente vai prender. Senão, a gente não vai diminuir. É aqui, na primeira argolinha. Prendo na primeira argolinha, ó. Fica assim. Ele vai começar a puxar pra cá. Porque a gente sempre vai prender na primeira argolinha. Faço três correntinhas. Prendo na próxima argolinha com ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima argolinha com ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima argolinha com ponto baixo. Vai ficando assim. Vou trabalhar aqui tudo. Até na última argolinha e volto. Prendi aqui com ponto baixo na última argolinha. E a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez desse lado. Três correntinhas. E já vem direto aqui dentro do leque. Não é aqui que prende. Já vem direto dentro do leque. Então, agora, todas as carreiras vão ser assim. Vou finalizar essa e começar. Só pra vocês não terem dúvida. Mas agora é só repetições. Porque vai ser sempre leque sobre leque. As três correntinhas. As três correntinhas iniciais. E vai prendendo dentro das argolinhas. Fazendo assim, a gente vai ir diminuindo gradativamente dos dois lados, né? Até restar uma argolinha só. Na verdade, a gente vai fazer até a última argolinha, né? Então, aqui, ó. Fiz o leque. Três correntinhas. E, ó. Na primeira argolinha, a gente prende com ponto baixo. Então, aqui a gente já diminuiu uma argolinha. Duas, né? Porque é uma desse lado. E outra desse lado. Então, eu vou finalizar aqui. Mais esta. E vou mostrar, ó. Então, prendi com ponto baixo. Fiz as três correntinhas. O ponto baixo. Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Ponto baixo. Mostrando aqui, ó. Fiz a última argolinha. Prendi com ponto baixo, né? E aqui eu já venho. As três correntinhas. E já faço o meu leque aqui em cima. Então, agora eu vou fazendo aqui. E vocês vão fazendo aí. Desta forma. E a hora que acabar todas as argolinhas, eu volto. Mostrando o próximo passo, tá bom? Olha só como tá ficando. Aqui eu já trabalhei até a última correntinha, né? Até fazer o último argolinha, ó. Já fiz aqui um ponto, um leque, né? Três correntinhas. E prendi na última correntinha, ó. Fiz as três correntinhas e fiz o leque. E agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer aqui, normalmente, né? O leque sobre o leque. Então, as duas correntinhas e o leque. Aqui. Os três pontos. Duas correntinhas. E os três pontos. Então, aqui como acabou as argolinhas, a gente vai pular desse leque, a gente já vai vir aqui dentro. Então, eu terminei esse leque, dou a laçada pra começar o próximo leque dentro do leque do lado de cá. Tá vendo, ó? Então, aqui, eu faço o outro leque. Três correntinhas, dois pontos altos. Três lanchinhas, não. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, ó. E fica assim. Então, ele fica emendadinho. E aqui, eu posso fazer uma correntinha e cortar o meu fio. E ficou assim. Fica emendada aqui no fim por dois. Dois leques. Termina, né? Com dois leques. E agora, eu vou começar a fazer a parte verde. Porque a parte do abacaxi já tá pronta. Aqui, eu vou pegar meu fio verde, né? Ou a cor que você estiver trabalhando. Vou vir aqui, ó. Nessa argolinha inicial, onde a gente começou. Eu vou enfiar a minha agulha aqui dentro. E vou prender o meu fio. Feito isso. Aqui, agora, eu vou subir. Dou duas correntinhas. Esse fio, eu já vou trabalhando as correntinhas dentro pra já ir escondendo. Pra ser o meu primeiro ponto alto. Fiz as duas correntinhas. E aqui, eu faço mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Ficando com três pontos altos. Fiz os três pontos altos. Faço as duas correntinhas. E faço mais três pontos altos. Porque aqui, a gente vai fazer um leque, né? Agora, essa carreira é facinho. Que são só leques. Então, aqui eu faço... Um leque. Então, vai ficar... Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. E agora, sabe essas laçadinhas que foram ficando... Quando a gente fazia a curva com duas correntinhas? Dentro de cada uma delas, olha, vai ficando uns buraquinhos. A gente vai fazer leque. Então, desse leque, sem correntinhas de separação... Eu já venho aqui dentro do primeiro... Da primeira alcinha, ó. Parece que não tá focando. Agora sim. Eu venho dentro da primeira alcinha... E já faço o leque. Então, aqui eu faço... Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Tá vendo esse fio verde aqui, ó? A pontinha. Desse leque, eu já pulo pro próximo. Sem correntinha. Então, eu venho aqui nessa alcinha que ficou. Subo. Ó, tá enroscando aqui. Os meus três pontos altos. As duas correntinhas. E os três pontos altos. Então, agora a gente vai trabalhar... Fazendo assim. Dentro de cada laçadinha dessa, a gente faz um leque. Então, a gente vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo. Hora que chegar aqui, eu volto mostrando. Fiz aqui o último leque. Nessa última laçada. E desse leque, a gente já vai fazer outro aqui dentro. Então, aqui na ponta... Ele fica leque sobre leque. Opa! Então, são... Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. E agora, desse leque... Vou virar assim. Desse leque, a gente já vai fazer dentro do próximo leque. Que é aqui na outra ponta. Então, vou fazer um em cada ponta. Então, aqui... Eu faço novamente... Três pontos altos, duas correntinhas... E três pontos altos. Ficando assim. Aqui depois eu vou esconder esse fio pra dentro. Só que aqui na ponta, ó... Você percebe que aqui dentro do primeiro já tinha uma laçada. Aqui, eu vou ter que pular essa parte aqui e vir aqui nessa próxima laçada. Que é a argolinha que a gente fez subir na carreira. Então, isso daqui eu vou ignorar por enquanto. Doa laçada e venho aqui. Só que não vai ficar torto, viu? Primeira vez que eu fiz, eu falei, ué, esse trem vai ficar torto. Porque não tá na mesma direção. Só que ele dá a mesma quantidade de leque dos dois lados. Depois de pronto, você pode contar dos dois lados. E ele vai ter a mesma quantidade de leque. O mesmo tanto que tiver daqui pra cá, vai ter daqui pra lá. Então, aqui é só continuar fazendo leques dentro de cada, laçada lateral dessa. Até onde a gente começou. Olha, tá soltando. Até onde a gente começou, né? Que foi aqui. Então, a gente vem, faz até aqui e aí eu volto mostrando. Fui fazendo tudo e cheguei aqui no último, ó. Que é a última argolinha. E agora, a gente vai prender aqui, ó. No primeiro, no segunda, na segunda correntinha que a gente fez aqui no topo. Prendeu aqui? Agora, a gente vai ter que fazer pontos altos no intervalo de um leque e outro. Então, aqui nesse primeiro, eu fiz o ponto baixíssimo. Eu venho aqui dentro, volto aqui dentro, né? E faço um ponto baixo. E agora, eu faço mais uma correntinha. Então, eu tenho aqui o meu primeiro ponto alto. Dou a laçada e faço o leque sobre leque. Ó, tô pisando no fio, gente. Ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Fiz aqui o meu leque. Então, eu venho no vão do próximo ponto entre os dois leques. E faço o meu ponto alto. Igual aqui no começo, ó. Então, fica com o ponto alto aqui. O leque e o ponto alto. Então, aqui nessa carreira, a gente vai seguir fazendo leque sobre leque. E o ponto alto no meio. Deixa eu fazer mais esse, só pra vocês verem, ó. Mais um leque. E no meio, um ponto alto. Então, a gente vai seguir aqui fazendo por toda a extensão, ó. E vai fazendo até chegar aqui novamente. Aí, eu volto mostrando a próxima carreira. Ó, um ponto alto no meio e o leque sobre leque. Aqui, finalizei a volta, olha. Fiz o último leque. Fiz o último leque, eu vou vir aqui, ó. Onde eu fiz, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Onde eu fiz a correntinha. Vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ele fica assim. Só que agora, a gente vai começar a fazer... Aqui dentro, aí em cima, na verdade. Aqui em cima do ponto alto, a gente vai fazer um ponto em relevo. Então, eu vou voltar aqui atrás. Pegar meu fio, trazer e pôr desfio, ó. De novo. Fiz o ponto baixíssimo, volto aqui atrás. Enfio a minha agulha por trás do ponto. Pego o fio, subo pra frente. E fecho o ponto baixo. E faço mais uma correntinha. Então, ele vai ficar como se fosse um ponto alto aqui, ó. Relevo, pegado pela frente. Em cima do leque, a gente vai continuar fazendo leque. Então, aqui. Três pontos altos. Nossa, tá difícil, hein? Vamos lá. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Assim. Leque sobre leque. E aqui, no ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto em relevo, pegado por trás. Então, a gente vai enfiar a nossa agulha por trás. Trazer pra frente. Fechar o ponto. Fazer mais um. Deu pra entender? Ó, vou fazer de novo. Dou a laçada pra fazer o ponto alto. Pego por trás. Trago pra frente a laçada. Tiro dois. Depois tiro dois. Então, eu fiz o meu ponto alto em relevo. Venho pro próximo. Faço o leque novamente. Então, essa carreira vai ser assim. Leque sobre leque, normalmente. E ponto alto em relevo em cima do ponto alto. Então, aqui, ó. Uh, hoje, olha. Ficou difícil. Fiz o leque. Fiz o leque. Dou a laçada pra fazer o ponto alto. Pego por trás do ponto. Então, ó. Olha só como ele já vai ficando diferente. Então, a gente vai circular toda a volta. A hora que chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui no fim da minha carreira. E, ó. Dá a impressão que ele vai ficar embabadadinho. É assim mesmo. Só que agora, nessa próxima carreira, a gente vai repetir a mesma carreira. E aí, ele vai consertar. Então, ó. Cheguei aqui no último. Venho aqui no topo, né? Do meu ponto. Nessa correntinha. Prendo com ponto baixíssimo. E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui por trás. Trazer o meu fio pra cima. Desfiou de novo. Vamos lá. Fiei por trás. Trouxe o fio pra cima. Finalizei o ponto baixo. Faço mais uma correntinha pra dar a altura de ponto alto. Então, aqui, essa carreira, a gente vai repetir igual. Leque sobre leque. E ponto alto em relevo pegado por trás. Porque assim, ele vai esticar esses pontos que dá a impressão que tá embabadadinho, né? Então, ele vai ficar bem retinho agora nessa carreira. Então, aqui, a gente segue fazendo leque sobre leque. E ponto alto em relevo pegado por trás. Então, eu vou enfiar minha agulha assim. Fazer pra frente. E fazer o meu ponto alto. Tá? Então, aqui, eu vou seguir a mesma coisa. Fazer essa carreira repetição por toda a volta. A hora que eu chegar aqui, eu volto. Ó, eu já fiz toda a carreira. E olha só como já ficou retinho o trabalho. Então, aqui em cima, ó. Eu vou fechar da mesma maneira que eu vim fechando, né? No ponto daqui de cima. Com ponto baixíssimo. E vou fazer mais uma vez o ponto relevo. Então, eu volto aqui dentro. Laço o fio. Trago pra cima. E fecho. E faço mais uma correntinha. Só que agora, eu já vou fazer uma correntinha de separação entre um ponto e outro. Então, aqui eu fiz o ponto alto. Faço mais uma correntinha de separação. E aqui eu faço o leque. Então, ó. Dentro do leque, eu faço o leque. Faço duas correntinhas. Mais três pontos. Então, aqui tá feito o meu leque. Fiz o leque. Uma correntinha de separação. E no ponto relevo, outro ponto relevo. Uma correntinha de separação novamente. E aqui dentro, o leque. Então, essa carreira a gente vai seguindo fazendo a mesma coisa. Só que com uma correntinha de separação entre um ponto relevo e outro. Eu já tô com a minha mão frouxa. Aqui, ó. E eu lá pro cê. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Uma correntinha de separação. E faço o relevo. Mais uma correntinha de separação. E repito de novo. Então, eu vou fazer aqui por toda a carreira. E na hora que chegar aqui, eu volto. Já fiz a carreira. E olha só como fica retinho o trabalho. Se você achar que ainda tá meio embabadado, Você não precisa colocar correntinha nessa carreira, tá bom? Mas o meu, como já tava retinho, eu já coloquei a correntinha, ó. Ficou retinho o trabalho. Aqui agora, eu já fechei aqui com ponto baixíssimo. Igual a gente vinha fazendo. Vou fazer uma correntinha. Dá uma lançada. E não vou subir mais o ponto alto. Aqui é só uma correntinha mesmo. Vou vir aqui dentro do leque. E fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. E faço meu ponto picô. Pegando essa laçadinha e essa laçadinha. Então, aqui. Eu fiz o meu primeiro picô. Novamente, eu faço outro ponto alto. Subo três correntinhas. E faço o meu picô. Faço outro ponto alto. Faço três correntinhas. E faço o meu picô. Faço mais um ponto alto. Mais três correntinhas. Para fazer o meu picô. Feito o meu picô. Então, eu vou ficar aqui com um, dois, três, quatro picô. E eu faço o último ponto alto. Então, são quatro picôs e cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos e quatro picôs. Fiz hoje um ponto alto. Faço uma correntinha. E prendo em cima desse ponto alto. Faço uma correntinha. E venho para o próximo leque. E repito a mesma coisa. Então, mais uma vez para não ficar dúvida. Um ponto alto. Três correntinhas para fazer o picô. Outro ponto alto. Três correntinhas para fazer mais um picô. Meu terceiro ponto alto. E mais um picô. Meu quarto ponto alto. O último picô. Sempre lembrando de pegar nas duas laçadinhas, viu? E o meu último ponto alto. Então, eu tenho aqui. Quatro picôs e cinco pontos altos. Uma correntinha de separação. E prendo... No topo do meu ponto alto. Ficando assim. Então, a gente vai fazer aqui por toda a volta. Repetindo essa sequência. E a hora que chegar aqui, eu volto novamente. Aqui já fiz a volta, olha. E eu vou mostrar como que eu fecho. Porque aqui essa parte já terminou. Então, aqui, ó. Fiz o último ponto alto. Faço uma correntinha. Puxo um tanto de fio. E corto. Agora, eu venho aqui. No pezinho desse ponto, ó. A gente fez nosso primeiro ponto baixo. Passo esse fio pra cá. Assim. E agora, eu volto esse fio aqui dentro. Posso até pegar uma agulha menor. Isso fica mais fácil. Enfio a agulha aqui. E... Trago o fio pra trás. Então, ele fica, ó. Fica assim. Aqui atrás, ó. Eu posso vir aqui. No pezinho do ponto. Trazer pra dentro. Pra desfilar. Fazer um nozinho. E aqui, eu vou esconder pra cá, ó. Vou passar pra cá. Então, ele... Ficou assim. Fica retinho. E agora, a gente vai começar a parte de trás. Do... Da tampa do vaso. Essa que a gente tá fazendo, né? Então, a gente já vai começar aqui atrás. Aqui eu tô com o meu trabalho aberto. E esse é o lado direito. Agora, pra fazer a redinha, né? Pra gente encaixar na tampa do vaso. Eu vou ter que achar o meio desse tapete. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o meu tapete. Dobrei. Assim, ó. Pra achar o meio. Eu vou virar aqui do lado avesso. Que é o lado que a gente já vai trabalhar. Pra me mostrar quanto que ficou. Então, aqui, ó. Do pezinho do ponto, aqui embaixo, né? Até onde eu marquei, ficaram seis leques. Então, ó. Um... Carreiras de leque, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vamos pôr o que ficou. Seis bicos de leque. Do meio até onde eu marquei. Aí, eu marquei no ponto alto seguinte do leque. Desse lado também, ó. Esse daqui é o do lado de cá, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E marquei aqui com o marcador. Aí, você pode usar uma linha ou qualquer coisa. E agora, a gente vai trabalhar com ele do lado avesso. Pra tá fazendo as redinhas. Então, eu vou começar aqui, ó. Do lado de cá. Onde eu marquei. Vou pegar meu fio. E vou prender ele aqui dentro. Então, aqui eu faço um ponto pra prender. Depois que eu prendi, eu vou subir duas correntinhas. Que é a altura do meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais sete correntinhas. Então, eu tenho mais duas, eu vou fazer mais sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vai ser nove ao total. Vou dar uma laçada. Vou vir no próximo ponto alto. Lembrando que esse ponto alto é o último ponto alto que a gente fez na carreira de número cinco. Essa carreira de número seis já é o biquinho com picô. Então, é aqui que a gente vai prender, ó. A gente enfia a agulha de baixo pra cima. E faz o ponto alto. Como se fosse um ponto relevo, né? Novamente, faço sete correntinhas. Sete correntinhas, dou a laçada e venho no próximo ponto. É esse aqui, ó. Tô trazendo pra mim, vocês vão enxergar muito, né? E faço o meu ponto alto, ó. Tá vendo? Novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dou a laçada. Ó. Se quiser pegar assim, ó. Pra você ver, ó. No fio aqui dentro. E... Faço ponto alto. Então, a gente vai fazer aqui por toda a volta, até chegar aqui no marcador novamente. Aqui eu cheguei, ó. No ponto que tava marcado. Eu vou fazer... Duas correntinhas que é a altura do meu ponto alto e virar o meu trabalho. Ó. Eu vou fazer carreiras agora de vai e vem. Virei o meu trabalho e na carreira anterior tinha sete correntinhas. Agora, nessa carreira, precisa ter seis. Porque a gente vai seguir fazendo diminuições. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz as seis e vou vir em cima do ponto alto e fazer outro ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Então, essa carreira vai ser assim. Seis correntinhas e um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo até chegar lá do lado de lá. Cheguei aqui na ponta, né? Eu fiz já as seis correntinhas e eu vou contar uma, duas correntinhas. Que é a altura do meu ponto alto. E vou prender com um ponto alto, ó. Fazer o meu ponto alto. Ficando assim. Agora, eu vou fazer novamente duas correntinhas. Para dar a altura do ponto alto, virar o meu trabalho. E agora, a gente vai fazer cinco. Então, aqui eu faço um, dois, três, quatro, cinco. Fiz cinco e põe no ponto alto. Então, nessa carreira, a gente vai ter cinco correntinhas de separação. Eu vou seguir fazendo e eu volto mostrando a próxima carreira. Chegando aqui no fim da carreira, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou contar uma, duas correntinhas de baixo pra cima. E prender com ponto alto. Faço duas correntinhas pra subir e viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho. Agora, são quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Então, fica quatro e mais as duas do meu ponto alto, né, gente? E aí, eu faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro. E faço ponto alto em cima do ponto alto. Então, agora, ó, a gente vai seguir fazendo. Essa é a carreira que a gente tá fazendo com quatro. A gente tá fazendo diminuições, ó. Vinha sete, seis, cinco, quatro. Na próxima, a gente vai fazer com três. E na próxima, a gente vai fazer com dois. E agora, só tem duas correntinhas. Eu trabalhei até ficar com duas. E agora, eu vou trabalhar pra ficar só com uma. Então, eu já subi aqui as minhas duas correntinhas. Faço mais uma. Então, eu vou fazer um ponto. Uma correntinha. Um ponto. Uma correntinha. E um ponto. Pra fechar mais ainda isso aqui. Então, segue aí fazendo. Aqui, eu já cheguei no último ponto. Vou virar meu trabalho. E agora, eu vou fazer só pontos altos. Gente, mas eu fico todo enroscado aqui. Ó. Virei. Faço duas correntinhas. E dentro do vão, põe um ponto alto. Em cima do ponto, um ponto alto. Opa. No vão, um ponto alto. Dentro do vão... Ou, em cima do ponto, um ponto alto. Dentro do vão, um ponto alto. Então, a gente vai terminar até na ponta. Tudo assim. Fechando tudo com ponto alto. Fechei tudo com ponto alto. E agora, a gente vai fazer uma correntinha até chegar aqui. Então, eu não sei ainda quantos pontos vai dar. E é até bom que eu mostro. Porque isso daqui vai depender também do ponto de vocês. Se for uma correntinha mais apertada ou mais frouxa. Eu vou fazer aqui e vou ver junto com vocês quantas correntinhas vai dar. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis. Ó, dezesseis correntinhas pra mim eu acho que tá bom. Vou prender aqui no topo do ponto com ponto baixíssimo só pra mim vir, tá? Se ficou bom ou não. Ficou assim. Aqui também, eu acho que quinze. Eu fico meio frouxo. Vou desmanchar uma correntinha. Vou puxar esse fio aqui. Uh, enroscou. Ficou mais retinho com quinze, ó. Então, no meu ponto, deu quinze correntinhas, ó. Ele ficou bem, bem retinho. Ficou assim. Aqui também, você pode fazer uma correntinha maior pro lado de cá. Prender um fio daqui, fazer uma correntinha maior. Pra pessoa fazer um laço. Amarrar, fazer um laço na tampa. Aí vai do gosto de vocês. Mas a minha, eu acho que eu vou deixar assim. Com quinze pontos ficou bom. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou desmanchar esse aqui que eu prendi. Vou cortar. E vou entrar aqui dentro. Passar pra cá. E voltar ele aqui dentro. É, o certo é com uma agulha menor. Calma lá. Olha só. Eu voltei dentro da correntinha inicial. E aqui, ó. Você pode ir passando por dentro. Dessas laçadinhas. Até esconder lá, ó. Fica bem bonito. Não fica com aquele nozinho feio aqui, ó. Aqui também, esse fio inicial a gente pode esconder. E ele ficou assim. Essa é a tampa que vai no vaso. É a parte que vai no vaso, né? A hora que a gente ergue. Assim não dá pra ver. Ele fica assim. E o... A cabeça da nossa coruja vai aqui. Olha só. Eu falei que não ia mostrar. Mas sempre tem alguém pra depois brigar comigo que eu não mostrei, né? Então, eu vou mostrar como que eu faço a colagem, ó. Vem aqui no meio. Passo no bico. Pro bico ficar bem no meio. Não chega até na ponta pra não fazer lambança. E centralizo aqui o meu bico. Bem no meio aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá no meio. Dou uma pressionada. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso passar a cola e descer. Ou eu posso virar. Meu trabalho. Ó. Venho aqui no... No meio assim e dobro. Pra mim passar a cola aqui. E aí eu venho com o tapete centralizando. Então, eu vou passar a cola aqui, ó. Mais nessa parte branca, ó. Não precisa exagerar. Aqui nesse meio também vou passar. Passo pra cá. Em volta dos olhos aqui, ó. Aqui no meio também posso passar. E aqui também. Essa cola não precisa passar grande quantidade, viu, gente? Ela cola e fixa super bem. Então, aqui, ó. Passei. Posso passar um pouquinho mais aqui também, ó. Assim. E depois a parte verde a gente vai colando pela parte da frente, tá? Isso daqui é mais pra gente centralizar mesmo. Pego o bico e venho com ele aqui em cima. O meio, né? Bem no meio. E aí, ó. Centralizo pra cá. Centralizo pra cá. Dou uma apertadinha assim. E viro pra ver se na frente tá certinho, ó. Então, ó. Aqui eu dou uma ajeitadinha. E aí, ó. Aqui os olhos ficam com um ponto alto aqui de cada lado, ó. E dou uma apertadinha. Aperta bem. E aqui, ó. A gente vai fazendo as rebarbas. Já coloquei minha cola certa de novo. Esqueço que tem que deixar de ponta cabeça. Então, aqui é só isso, ó. Essas partes que ficou faltando. Não deu pro barulho, não. Até pus um pano ali pra não fazer meleco, ó. Eu passo e aperto. Vou virando, ó. Não gostei muito dessa marca, dessa cola, não. Eu uso uma outra marca que agora eu esqueci o nome. Essa marca aqui, ela é mais grossa. Demora pra sair do tubo. Ó, aqui, você passa só antes da florzinha aqui, ó. Tá vendo? Não precisa passar muito no bico, não. Mais na florzinha. Porque a orelhinha não vai colar, né? Ela fica pra fora do tapete. Aqui em cima também, ó. Eu posso passar aqui, ó. Assim. E aqui, ó. E aperto. Aqui, ó. Tá vendo que sai um picôzinho, a gente? Dá uma ajeitadinha. De modo que não fica parecendo. Não fica feio parecendo picô. Vai girando o trabalho. Essa aqui. Ali, ó. Tá vendo? Na parte verde já não precisa, porque não tá encostando no tapete. Agora aqui já precisa, ó. Só a parte que tá encostando no tapete. Depois que você deixar ela com alguma coisa em cima pra secar. Opa, que fãs eu acabei de passar. Você volta vendo se ficou alguma parte que precisa colar de novo. Porque às vezes tem alguma parte que ficou faltando cola. Aí vocês vêm fazendo a rebarda. Dá pra colocar também costurando. Aí vai do gosto de vocês. Eu confio super na cola. Porque eu uso cola de silicone até pra colar bojo. De biquíni. E é uma coisa que tá toda hora na água, né? Que foi feita pra ficar na água, na verdade. Então, ó. Aqui eu já costumo ter um paninho sempre velho pra já limpar o bico e tampar. Já é dura essa cola. Se deixar aberta, já viu, né? Então, aqui, ó. É isso aqui. Agora pode colocar uma coisa pesada aqui em cima. Livro. Um esrolo de barbante. Se tiver de pesado pra pôr. Pra ele fixar bem aqui assim. E fica assim, lindezas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, não esquece de deixar o like pra mim. Curte, comenta, compartilha. Se for novo por aqui, se inscreva. E aperte o sininho de notificação. Porque a próxima videoaula é o tapete. Ele vai ser um pouquinho maior do que esse. Que é o tapete do chão, do pé da pia. Ele é um pouquinho maior do que esse. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Tchau.